Olá galera, sou Pim, vou gravar o vídeo Bloque Bloque Caio Deixa o like Se inscreve, se inscreve no canal Que não deixa o joinha O dedo vai cair Bora lá Vamos lá, tem que levar para o hospital para costurar Bora lá é claro pode é doer a vista o rio claro esse joga muito é muito claro durante o dia e a noite ficar não ficar claro aí só que no modo de dia pode pode doer um pouco a cabeça colocar nesse de neste modo eu estou aconchegando os bandidos quer dizer o bandido e a polícia e vou ajudá-lo e fica muito grande muito bem é bom gente tem algo muito importante aqui gente chama bloquecar racer drivet aí meu deus corra 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 e eu corro mais de que vamos o rai bônus oi tem quase de mil carros e olha a gente já chegou no aeroporto e tá gente desculpa aí porque clique na propaganda continui Oxe, que louco. Gente, aqui tem o ônibus e o carro que eles trabalham no aeroporto e eu não trabalho, só no aeroporto de olho. Amanhecer. O que é isso? Lebrina agora. Eita, brega. Lebrina. Hoje que estão suas polícias. Vou puxar a outra cidade. Estou aqui. Ali. Licença. Estou chorando muito. Aita. Gente, olha que eu... De novo, gente. Desculpa aí. Desculpa aí de novo. Gente, eu fiz... Eu quase... Quase que eu destruí meu carro todo. Quase. Agora vou tentar sair desse lugar que eu não trabalho aqui não. Desculpa aqui só pra dar um rolê. Precaução. Cadê? Estou dando pra frente. Eu vou virar pra cá porque eu vou fazer essa dança. Só tem que esperar esse carro passar. Ele não vai passar mais não. Ele tá me esperando. Então tudo bem. Agora, gente... Tem a música, mas não tem ninguém. Só como ficar um pouco de noite. Tá muito lembrina pra isso começar. Pronto. Desculpa lá esse aquele menino. Só que já dá uma olhadinha. Olha, eu dei uns mais... Deu titão. Tem muito barril amarelo. Isso. Meu Deus. Não! Camelou maluco. caramba esses calos ficam parados nesse lugar não não vou entrar eita bonita galera o que é isso não vou cair não eu não vou acelerar demais já deu alguns dribbits aqui não 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 esse foi o caminho é o que você quer nossa gente viu uns dribbits com mais óleo mas melhor dribbits oito eu acabei indo no posto mas as unidas estão cheias cuidado com mais e aí e aí e aí e aí o que caramba ele é um dribbits muito legal e consigo ainda mais aqui tem uma morte andando sempre o outro do lado do carro eu acho que ele é o irmão caramba e aí o colinho e estou voltando deve estar indo para algum lugar e eu só vou dar um rolê aaaaaah um acidente eu vou entrar aqui vou entrar aqui eu descobri isso aqui Eita, pode, é o, é o, é o ônibus que capotou, meu Deus, do céu, um trenzinho. Já sei gente, que a gente não volta ao normal, volta ao lugar normal. Olha gente, o carro tá aqui ó, ó, tá mostrando aqui, agora tá aí, tem que ir pra cá. Esses cálcios tão parados aqui hein, é o único problema que tá acontecendo. Agora gente, aqui, deixa eu ver agora o caminho. Vamos lá. Eu não quero ficar preso nesse também não. Aí gente, a gente vai desacionar o carro no lugar. Vamos lá. Sele... O que tá o viado? E é isso, e pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Aquele carro fez o, fez o, fez o poder, se, sem poder de controle. Fez eu ficar presa no abismo E é isso Tchau